Zordes e animais, unam-se! Estamos prontos! Pagará pelo que fez a ogro em motocicleta. Vamos ver quem vai pagar. Vibração predadora. Atirar! Deflagrador urso, ir... Atirar! Vocês não têm mais ordens para protegê-los. Rangers, vocês estão bem? Princesa Sheila, você virá comigo. Tenho muitas perguntas que preciso fazer. Ela não vai a lugar nenhum com você. Não, não, não. Dois cristais A maioria dos rangers só perde um Não! Podem treinar por mais três mil anos e não conseguirão me derrotar Zenaco! Você não vai escapar assim Eu permitirei que coexistam com sua própria derrota um pouco mais Taylor! Taylor! Sou uma fraca Eu não mereço ser Ranger Não, Taylor Está enganada Os hordes ursos me escolheram para protegê-los Confiaram em mim Eu falhei com eles como falei com você Eu vou moisir Eu vou sair